Bom, nós tivemos uns 18 bateras concursados, que se inscreveram, desculpa, e dentre os quais nós tivemos uns 5 anos, um outro de 6 anos, e esse baterista de 6 anos realmente é um cara incrível, ele não está participando do concurso também, por uma questão também ética, de idade e tal, quer dizer, eu tenho que fazer um concurso baby, na verdade, mas ele é demais, então eu fiz questão que ele viesse aqui também se apresentar, ele vai tocar uma música que tem a bateria em cima, porque é um trabalho que ele faz, ele escuta uma, duas vezes e depois ele sai tocando, Júlia, você está passando para eles? E ele é o maior barato, eu queria que vocês viessem ele aqui, por isso que ele está aqui, eu queria chamar o Léo Aragão. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A galera reunida, desculando na avenida, um cardápio, um filho e um fardo De Donato a Deusa, de Peijó, da Cusa, que nem de Macau, é o que quer viver? Alô, meu irmão, alô, meu primo, alô, minha tia, alô toda a família Isso aqui é sol, isso aqui é sangue, nada custa Isso aqui é sangue, que não me gusta Quanto não me gusta, que não me gusta, que não me gusta, que não me gusta Viva me, viva me, viva me Viva me, viva me, viva me, viva me Tchau. 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 Tchau.